E você adora Em clima de Halloween Caramba, deixa eu agradecer a minha produção Que hoje se superou, hein? Cada dia melhor E é desse jeito Em clima de Halloween Afinal de contas, o Halloween É mais como tem você agora Só que até hoje Viemos assim, no clima Pra trazer pra você Todas as notícias, todas as informações E também pra comemorar O nosso Halloween E eu não venho sozinho, não Eu venho com todo um time Com toda uma família Com toda a nossa produção Bem preparada, bem arrumada Vamos mudar de câmera agora Vem a Mari Verdun Oi Gente Tá dando medo, eu acho Espero que quem esteja em casa Não se assuste É só mais um dia normal aqui no TVC agora A Mari Verdun, você está com o que? Eu estou de Pennywise Pennywise Que é do, aquele do Itch Peraí, peraí Tem mais? Ah Tá, voltando uma Deixa eu tirar esse microfone aqui Que não faz parte do cenário Não, o Rudi E eu lá querendo te fazer uma foto de mal Vamos fazer uma foto de mal De mal? É Mas como é que faz? Não sei, eu não sei fazer cara de mal Nem eu Eu sou muito bonzinho Como é que fica? Como é que... Ó Deixa eu já pedir para quem está em casa Acompanhando o TVC agora Se você também está no clima do Halloween Manda a foto para cá A criançada também Manda a foto para cá Seja com qualquer adereço de terror Manda para o seu TVC agora Eu não coloquei a dentadura, tá gente? Porque senão ia ficar ruim de falar Porque eu ia ficar falando assim E é nesse clima mesmo, viu? Que a gente começa o TVC agora de hoje Para você Que também está no clima Que gosta de se fantasiar Que gosta de fazer parte desses momentos Halloween está aí Para a gente poder se colocar na nossa fantasia